Cadê as meninas daqui? E o nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E ela faz umas paradas E que eu não faço com você E o nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser Minha galerinha da terra do Rezão, vamos juntos E esse é meu filho do Rezão Minha parceira Circe Anjo Vai com você Meu parceiro Valsão Vamos juntos Eu só me pergunto a mim que é essa perua aí Mas peraí, mas peraí Você não paga minhas contas já não é na sua conta Pré-carnaval É, menino, é nesse dia 24 do show E o nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser E o nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E ela faz umas paradas E que eu não faço com você Agora eu faço com você Agora eu faço com você Olha essa raiva Eu vou dar a zona mais cercada Mais respeitada do meu brejo Certo Puxa, bebê Vem galerinha da serradura, estamos juntos Cala o branco ao sul Cadê as ovinhas? Esse piso me entrei É o Joãozinho que vem chegando e as ovinhas prendem mais Vem se dar tequila, tipo a América É o Joãozinho que vem chegando e as ovinhas prendem mais Vem se dar tequila, tipo a América Mas vamos fazer igual o filme à putaria Olha aqui a cama balançando Ga a lanção, mundo chacoalhando vai A chacoalhando, olha aqui a cama balançando Tá arrumando o som, mundo chacoalhando, vai Chacoalhando, olha que a cama balançou Tá arrumando o som, mundo chacoalhando, vai Chacoalhando, olha que a cama balançou Tá arrumando o som, mundo chacoalhando e exalviou Forra do cate Meu parceiro valsou O paredão das encomendas, papai Meu parceiro tá coibido, tá carretos fritos Derruga meu CD, derruga meu trabalho O paredão, pau na gata É o Jôzinho que vem tocando em as orvinhas velhas, pai É de dar tequila aqui pro Amé É o Jôzinho que vem tocando em as orvinhas velhas, pai É de dar tequila aqui pro Amé Vamos fazer igual o filme, a putaria Olha que a cama balançou Tô caindo balançou Tá arrumando o som, mundo chacoalhando, vai Vou deixar colhendo e eu não vi Sai meu filho Vamos lá Vem mais, vem mais, vem mais Cadê a Sofia? Vem na alvinha, vem na alvinha Ai papai Parceiro Valsu Estourou Essa alvinha quando chega A galera se enlouquece A grossa cabidão É a mulher do chefe A merda que ela vai Novinha cabulosa na frente Do paredão Essa bíblia E tem, 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 tem E lice aqui no chão vai Quebrava o cima vai Novinha E lice aqui no chão vai Requebrava o cima vai Novinha cabulosa na frente E lice aqui gostosa Requebrava o cima vai Novinha cabulosa na frente E lice aqui gostosa Requebrava o cima vai Novinha É a mulher do chefe Estourou papai Novinha cabulosa na frente E lice aqui gostosa E lice aqui gostosa Requebrava o cima vai Novinha cabulosa na frente E lice aqui gostosa Requebrava o cima vai Novinha Sou filho de doutor, neto e fazendeiro Não quero faculdade assim pra ser raqueiro Filho de doutor, neto e fazendeiro Não quero faculdade assim pra ser raqueiro Quero um cavalo bom pra correr No paredão sopra, cai na balada É a sensação, novinha vem chegar na lua suí Quero um cavalo bom pra correr No paredão sopra, cai na balada É a sensação, novinha vem chegar na lua suí Sou filho de doutor, neto e fazendeiro Não quero faculdade assim pra ser raqueiro Filho de doutor, neto e fazendeiro Não quero faculdade assim pra ser raqueiro Sou filho de doutor, neto e fazendeiro Não quero faculdade assim pra ser raqueiro Sou filho de doutor, neto e fazendeiro Sou filho de doutor, neto e fazendeiro É a sensação, novinha vem chegar na lua suí Filho de doutor, neto e fazendeiro Quero um cavalo bom pra correr na lua suí No paredão sopra, cai na balada É a sensação, novinha vem chegar na lua suí Quero um cavalo bom pra correr na lua suí No paredão sopra, cai na balada É a sensação, novinha vem chegar na lua suí Filho de doutor, neto e fazendeiro Não quero faculdade assim pra ser raqueiro Filho de doutor, neto e fazendeiro Não quero faculdade assim pra ser raqueiro Filho de doutor, neto e fazendeiro Filho de doutor, neto e fazendeiro Não quero faculdade assim pra ser raqueiro Filho de doutor, neto e fazendeiro 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 Vécio carvalho pra curtir meu sonhão De baquejada tá rolando os varilões Basando a pílula da dezeme e o cabra tá tudo olhando Vécio carvalho pra curtir meu co-redão Desce o cavalo pra curtir meu varedão Desce o cavalo pra curtir meu varedão Desce o cavalo pra curtir E o chão tá na cabeça, né canada Você bota tudo, olha minha jovem Olha aqui, desce do cavalo pra curtir meu varedão Desce o cavalo pra curtir meu varedão Olha aqui, desce o cavalo pra curtir meu varedão Desce o cavalo pra curtir Olha meu jãozinho Porra no futebol, tudo certeiro, estoura papai, estoura E vaquejada tá rolando, os paredes tá copando E as meninas tá descendo e os caras tá tudo olhando Desce o cavalo pra curtir meu faredão Meu parceiro, Valzão! Vai aqui, desce o cavalo pra curtir meu faredão Desce o cavalo pra curtir E o chapéu tá na cabeça, a cara tá na mão E os caras tá tudo olhando e as olhinhas Desce o cavalo pra curtir Vai aqui, desce o cavalo pra curtir meu faredão Desce o cavalo pra curtir meu faredão Desce na minha pacote Olha aqui, desce o cavalo pra curtir meu faredão Desce o cavalo pra curtir meu faredão Desce o cavalo pra curtir meu suigão Desce na minha pacote do paredão Do paredão Meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro Do ct Travado, ajuda, ouvindo o balcão Vai, desce o cavalo pra curtir meu faredão 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 E vou chamá-lo pra curtir meu faredão Eu canto nas jaquejadas E porque ela vai ser o mais Foi o dom que Deus me deu Me canto pra curtir meu faredão Vai, desce o cavalo pra curtir meu faredão Vai, desce o cavalo pra curtir meu faredão Puxa meu fio, puxa meu fio Tá meu Joãozinho Estourou o papai Tudo cd gravado, tudo ao ouvido, meu parceiro Dá um Joãozinho Vamos, vamos Quasei, gente Pra curtir meu fio Mulher maravilhosa, ela é linda de paz É um jeito de princesa, sua beleza satiás E é rainha do radeiro, igual a você não tem Vou representar pra ela, vou chamar ela de meu bem Eu canto na jaqueijada, e porque ela vai também Foi o dom que Deus me deu, pra dar pra você que o vem Mas ela monta no cavalo, e me convidou também É rainha do radeiro, eu sou vaqueiro e vou também Mas ela monta no cavalo, e me convidou também É rainha do radeiro, eu sou vaqueiro e vou também Meu parceiro Abraão, tamo junto, tamo junto É a galerinha da serra, vai do radeiro, chega ali com força Sua pa pa Ela é Brasal, é do sucesso do seu paredão pa pa 江o Meu parceiro Valso Meu parceiro Sérgio Tui Olha o swing do racha com referência Meu parceiro Cicinho Meu parceiro ela Eu tava parado no bairro e ela só jogou Querido amigo ela, ela me dava atenção E de tudo por ela pra manter uma relação Hoje não tem conversa, cadê esse dia então? Eu me joguei no hotel Eu me joguei no hotel Eu me joguei no hotel Eu parado no bailão E ela com o popozão e o popozão E o popozão E o popozão E o popozão Eu parado no bailão E ela com o popozão E o popozão E o popozão E o popozão Amanhã fora do que é do Cicinho Giro e papeiro Veste a tata ao mestre 0800 Queria muito ela, ela não me dava atenção E de tudo por ela pra manter uma relação Hoje não tem conversa, cadê esse dia então? Eu me joguei no hotel E eu me joguei no hotel E eu me joguei no hotel Parado no bailão Relato o popozão e o popozão E o popozão é esse, põe Vai ao vivo Vai mais jorzinho É mais um índice, carante Tudo certeiro Vem mais jorzinho, vem mais jorzinho Quem tá apaixonado aí Vou beijar na boca e chupar na riu Que eu não exerci, ó Seu repertório de desculpas eu conheço Quando ele acaba você tenta enverter Sem algum vento da saída ela não tá E dizer que não quer te fugir E o pior é que você tenta enverter E o pior é que você tenta enverter Mas quando chegar o domingo à tarde Aí vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai me procurar Se não vou querer voltar e eu não vou mais Não vou mais Não vou mais Se não vou voltar Se não vou mais jorzinho Se é pra falar o que eu vou mais jorzinho Machuca o coração É pra falar o que eu vou mais jorzinho Ei, que eu vou mais jorzinho Seu repertório de desculpas é muita mamãe Quando ele acaba você tenta enverter Se resolvermos a saída da nossa voz E me dizer que não quer escutir O desejo sentará o que o pior Que o desejo de a saída da nossa voz Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Sábado à noite você pode achar Eu vou deixar pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde Aí vai lembrar e vai sentir saudade Mas você vai me procurar De novo vai querer voltar e eu não vou mais Não vou mais Sábado à noite você pode achar Eu vou deixar pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde Faredão dos ovos Só me escute Mas você vai me procurar De novo vai querer voltar e eu não vou mais 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 Pega a onda que entra dentro Do papai Esse é meu forró do rádio Eu tô falando mal de você e eu Que você nunca soube fazer 100 mil com quem quiser eu aposto Belos salários eu volto Eu tô falando mal de você e eu Que você nunca soube fazer 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 e eu aposto Belos salários eu volto Você não vale leal Mas eu a volto Eu tô falando mal de você e eu Que você nunca soube Eu tô falando mal de você e eu Eu tô falando mal de você e eu Parece show me sempre vem de longe Eu vi na cara pro cliente no vibe Mas eu não vou mentir Não vou mais Não vou mais Muito e sem você e eu Que você nunca soube Que você nunca soube Que você nunca soube Eu aposto Zero, salário, zero, eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca sabe o que fazer Se alguém quiser eu aposto Zero, salário, zero, eu volto Você não vale um real Mas eu acordo Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim E se me esquece, soube se eu te ver de longe Eu viro a cara, filho que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo sem você Eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca sabe o que fazer Se alguém quiser eu aposto Zero, salário, zero, eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca sabe o que fazer Se alguém quiser eu aposto Zero, salário, zero, eu volto Você não vale um real Mas eu adoro Isso é meu porra do rato Eu falo do tipo Ao vivo do MCT Grava tudo ao vivo do MCT E tá apaixonado E tá apaixonado O meu porra do MCT E tá apaixonado Eu vou ser meu porra do MCT E tá apaixonado O meu porra do MCT E tá apaixonado Na sua boca, na boca é um azeite e todo um risante Na verdade é que amante não quer ser amante É pra dançar com o ladinho do CT No começo eu entendia que a sua cama não te amou Lembro quando você dizia, vou desligar porque ele chegou Viajei em dois de momento, perdendo o medo Não tinha lugar nem nem hora, eu chora no tempo Coração não tá mais aceitando É só saber que eu te amo É um filmeiro atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Na boca é um azeite e todo um risante Na verdade é que amante não quer ser amante É um filmeiro atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Na boca é um azeite e todo um risante Na verdade é que amante não quer ser amante Tchau, tchau, tchau e até a próxima Vem, 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 vem Vem, vem Eu não vou vaquejada, mas adoro pancadão Do baboi do vaqueiro, do grau, do paredão Do raio da boiada, eu li, meu paredão Meu cavalo, marifome, naquele Focotó, focotó, naquele galope pão Focotó, focotó, e naquele galope pão Focotó, focotó, naquele galope pão Focotó, focotó, naquele galope pão Cintura ao largo, porta de couro Num aboi do boiada, nesse galope pão Cintura ao largo, porta de couro Num aboi do vaqueiro, no meu galope pão Focotó, 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 naquele galope pão Focotó, focotó, naquele galope pão Um mais, um mais Quanto é o bichinho? A paz Tch, 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 tch Tiro cá do chão, aê! Para da chove, para da chove Grava tudo, grava tudo Mas ela veio me xingando, enxendo o saco e perguntando quem é essa perua Aí, espera aí, espera aí Você não vai que a minha sopa já morreu na sua Mas o que é que eu tô fazendo? Mas mesmo assim, vou te contar E o nome dela é Jennifer Eu me encontrei lá no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser E o nome dela é Jennifer Eu me encontrei lá no Tinder E ela faz umas paradas E que eu não faço com você Tch, 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 tch Tira o pé do chão, vai, vai Vai, 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 porró do rajo Vou fazer o meu zó Vai Mas ela veio me xingando, enxendo o saco e pega o danno quem é essa perua Peraí, peraí que você não paga a minha conta Já não é na tua conta, já não é no meu corpo Mas veja assim, vou te contar E o nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser E o nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser Vai, meu Jorginho Tira o pé, tira o pé do Jorginho Vai, vai, vai Quem tá gostando faz barulho E aí, vai, vai Você não tá vendo que movimento é esse que essa mina tá fazendo? E aí, vai Você não tá vendo que movimento é esse que essa mina Joga a mãozinha, joga a mãozinha É a brinde fechando É a brinde fechando E o bumbum É a brinde fechando E o bumbum batando só É a brinde fechando E o bumbum É a brinde fechando Quando eu pedi pra parar Vai, vai, vai Tira o pé do chão Tira o pé, tira o pé, tira o pé do chão E aí, vai Vamos tomar uma na xecra do papai Com 91 8 Com fome dessa minha ela diz O paredão está ligado no som da caminhão O paredão está ligado no som da... Ela é só, na checa do santão Ela é só, na chaca Eu digo, toma! Na checa é do papai Toma! Na checa é do papai E convida só de cá ela E também vai Vou convidar da minha ela de... Tira o pé, tira o pé, tira o pé Vai, 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 vai Isso é meu povo, ó do rádio, ó Viu? O amo tomaram o ar na checa é do papai O amo tomaram o ar na checa é do papai Comvidez é dito, ele diz que também vai E comvidez é dito, ele diz O paredão está ligado no som da caminhão No paredão E no som da caminhão Ela é só, na chaca é do santão Ela é só, na chaca Eu digo, toma! Na checa é do papai Toma! Na checa é do papai Comvidez é dito, ele diz que também vai Comvidez é dito, ele diz Eu digo, toma! Toma! Na checa é do papai Toma! Na checa é do papai Convidez é dito, ele diz Convidez é dito, ele diz Tira o pé, tira o pé, tira o pé do chão Vem, 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 vem Vai no embano do carnaval que a moçada gosta Meu parceiro, o bom som, o som da cifra Tá bom, 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 meu som Vem mais, vem mais, que é a mochada Vão vivo Vem mais, vem mais, que é a mochada Vem mais, vem mais, que é o seu lugar Você viu meu coração e já me preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu seja o paixão Eu tô falando sério Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Me dormi de colchinha, me pisar em flecha Desenite, quem me der Tô uma foto junto e o som da cifra Desenite, quem me der Tô sabendo de você Me espera Eu tô sabendo O de você é o que acontece no espelho Qual é o pedido? 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 Obrigado.